Olá, pessoal! Começando mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou trazer uma resenha super completa sobre esse novo aparelhinho da Filco. Bom, esse aparelhinho aqui da Filco é um aparelhinho de skincare. Ele é um modelo que eles falam que é tipo um ultrassônico, tem alguns LEDs, alguns ativos nele que ajudam muito na hora do skincare. Eu já testei algumas vezes e confesso que está amando esse produto. Eu vou deixar passando aqui o unboxing desse produto porque ele realmente é muito bonito. Ele é bem legal, ele tem várias funções diferentes. Vocês podem ver que ele vem nesse tom meio rosinha que é maravilhoso. Ele vem cheio de manual de instrução para você saber exatamente o que usar, para o que usar. É bem legal mesmo, bem completo. Ele tem alguns modos, né? Tem o modo de higienização, o modo de nutrição, o modo de lifting, fóton, massagem e relaxamento. Eu acredito que ele é muito parecido com um aparelhinho da Fóreo, sabe? Eu vou deixar uma foto aqui. Ele também tem como você colocar máscara e você fazer algumas massagens e ele também emite algumas luzes vermelhas, azuis, dependendo do tipo de máscara que você usar. É basicamente a mesma coisa, né? Colocando em aspas, porque não é da Fio quando a Fóreo custa muito mais caro. Mas assim, para o meu uso, eu acho que ele é muito completo, muito, muito completo. Eu gosto bastante o modo dele. Eu já usei algumas vezes esse produto. Não tive problema com ele em questão de, tipo, sentir dar choque, alguma coisa assim. Eu fiquei pensando nisso, sabe? Nesse problema de, tipo, ah, será que pode dar choque? Pode acontecer alguma coisa? Principalmente se molhar e tudo mais. E não, não acontece. Então, eu gostei bastante. Na parte de higienizar, eles falam que você pode colocar também, por exemplo, aqui ele vem esse negocinho, tá vendo? Esse disquinho. O que você pode fazer? Você pode pegar um disco de algodão, colocar o disco de algodão aqui e você prende com essa rodinha de plástico. É bem legal porque você consegue higienizar a sua pele. Você pode colocar uma água micelar ou um tônico, alguma coisa assim. e usar o aparelhinho pra potencializar o efeito, sabe? Eu sinto mesmo que ele potencializa o efeito, principalmente na higienização. É onde eu mais vejo diferença, né? Porque na hidratação, na nutrição, com o tempo, né? A gente não tem como ver na hora, assim. Não é um resultado na hora. É realmente com uma forma que você vai usando, com o tempo que você vai usando. Mas, na parte de higienização, a gente já sentiu... Quando eu digo a gente, eu e minha mãe, porque a gente testa juntas, a gente sentiu uma grande diferença, sabe? É bem legal mesmo. É bem leve. Então, é muito prático pra você levar pra onde você quiser. A bateria dura muito. Então, tipo assim, você carregou uma vez, é... Tipo, você vai usar várias vezes e a bateria não vai acabar. Então, assim, é muito legal esse aparelho. Pra quem gosta de skincare, pra quem gosta de testar coisas novas, realmente é um aparelho muito bom. Agora, assim, se você é uma pessoa que não liga muito pro skincare, não... Assim, não é muito dessas, eu acho que não vale a pena comprar, tá? Porque não é um aparelho muito barato. Mas, assim, pra quem gosta desse universo, pra quem gosta de testar coisas diferentes, é muito legal. E, assim, é... É diferente, né? Uma coisa que chegou no mercado... Tá chegando no mercado agora, principalmente no Brasil, né? Eu acho que a Filco é uma das primeiras marcas... Eu acredito que a Filco é brasileira, né? Então, é uma das primeiras marcas que faz um aparelho, tipo, desse, né? Próprio para skincare. Então, é bem legal mesmo. Eu vou falar aqui as funções que ele fala que ele vem, tá? Então, ele fala que ele vem um íon pra limpar profundamente a pele. Então, por isso que eu acho que a gente sente essa diferença quando limpa com ele. Uma nutrição altamente eficiente. Ele fala que ele tem um lifting facial pra ativar colágeno e suavizar rugas. Ele tem um LED vermelho pra rejuvenescer as células. O LED azul pra controlar a oleosidade e hidratar. E também tem a massagem sônica pra acalmar e relaxar os músculos faciais. E também uma compressa quente pra abrir os poros. Isso é uma coisa que eu percebi bastante. Ele esquenta, né? Em alguns modos ele esquenta. Principalmente o de... Acho que se não me engano, o de lifting e o de massagem. Você sente que ele dá uma esquentadinha. Mas assim, não queima a pele. Não tem perigo de queimar a pele. Tô passando imagens aí pra vocês verem melhor, né? Como que é ele agindo e tudo mais. Mas ele não machuca a pele nem nada. Então, assim, não tem perigo de verdade. Já testei várias vezes. Então, podem ir tranquila. É muito simples de mexer. Ele vem com um botão de ligar e desligar. Que é só você segurar. Ele liga. E o modo é só você selecionar. Aqui em cima tem os iconezinhos, né? O de hidratação, nutrição. E assim, aqui embaixo tem, tá vendo? Tem a sigla de cada uma. E aí, pra desligar, é só segurar de novo que ele desliga. Então, é um produto bem prático de usar. Eu tô gostando bastante. Mas é aquilo que eu falei. É um produto pra quem gosta desse universo de skincare. Pra quem gosta de testar coisas novas. Eu acho que vale muito a pena. Porque realmente é muito legal esse produto. Realmente é... Olha, eu tô apaixonada. Não quero parar de usar. Porque é viciante. É uma delícia. Inclusive, no manual fala que não pode usar direto. Com muita intensidade. Tipo assim, que não pode usar com muita frequência. Eu digo assim, tipo, ah, você vai usar um. Depois você vai usar de novo em seguida. Você vai usar outro modo. Depois outro modo. Tipo, tudo no mesmo dia, sabe? Eu acredito que você usar, por exemplo, uma nutrição num dia. Um lifting no outro. Eu acredito que não vai ter problema. Mas você usar vários no mesmo dia. No mesmo momento. Eu acho que pode ser não muito legal. Sabe? Então, tem que ficar atento a isso. Mas, tirando isso, o produto é excelente. A gente tá amando. Já vai fazer mais ou menos um mês que a gente tá usando. A gente tá testando mesmo. Eu podia até vir aqui antes. Fazer um vídeo antes dele e tal. Sem usar. Mas eu acho que não seria legal. Não conseguiria dar a minha opinião de verdade pra vocês. Então, depois de um tempinho usando, eu tô amando esse produto. Eu acho que vale muito, muito a pena. Se você ama skincare e gosta dessa coisa diferente. E é isso, meu povo. Vocês gostaram do vídeo? O que vocês acharam? Vocês já testaram esse produto? Se vocês já testaram esse produto, comenta aqui embaixo pra mim. Ou se você tá louca pra testar, comenta aqui o que você achou, tá bom? Não esquece de se inscrever aqui no canal, porque me ajuda muito, muito, muito. Até o próximo vídeo. Beijo. Tchau.